Olá, Sharon! Ah, Dandy! Dandy! Pode ser da hora de jogar alguma coisa com a manha dele. Mano, o bicho tá da hora. O bicho tá bonitão. A música. Começou a cantoria. Ai meu Deus. Começou a cantoria. Ai meu Deus. Nossa, tá bem estranho. Tá bem exagerado a animação dele. Nossa, isso deu um overheadão ali. Vai surtar não? Eita porra, a morena. Comedor. É vampirão e comedor. Ele tem um pisão ainda. Nossa, ele tem um soco. Parece um soco meio... Sei lá dizer o que. Ah, esse é o universo que eu vi o pessoal falando. Dandy? Mano, esse trailer tem que ver devagarinho pra entender. O cara fazendo animação junto com o outro. Oxe, esse... What the hell? E esse super goma que funciona? Ué, tem o Shungoku também? Caralho! E aí o... A versão novinha. Esse aqui achei fio pra caralho, mano. Isso aqui achei uma aberração. Não gostei do Slayer novinho. Agora Slayer antigão tá no estilo. Só no topetão. Ô, vou ver esse bagulho em câmera lenta. Eu quero entender essa porra. Amber Forest? É a tela do trem? Peraí, peraí, peraí. Ui, olha só. Quase correu uma lágrima. Achei que era a tela do trem do Saini que tinham tirado. Nossa, velho. Emocionei quase. Mas é uma tela do... É mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Aí tem a Cochuda. Tem o Shone. E tem a mina estranha lá no fundo. Ficou bonitão. Tchau, tchau.